Bom, queria primeiro agradecer a organização do evento por ter me chamado para cruzar uns continentes aqui para vir falar no Brasil.js, é a primeira vez que estou falando no Brasil.js e também eu não esperava que o Brasil estivesse mais frio que o Canadá, como que é difícil de acontecer. Eu vou falar um pouco sobre como o Machine Learning melhora a UX de 500 mil merchants no Shopify, mas esse foi o título que eu dei para eles assim que eu pensei nessa palestra. Na verdade, a gente tem que atualizar um pouco e na verdade é como dados melhoram a experiência de usuário de 600 mil usuários no Shopify e crescendo. Então em 2000 nós crescemos 100 mil usuários. Eu sou eu? Acredito ou não? Eu sou um cientista de dados no Shopify, eu tenho um mestrado e bacharelado em ciências da computação e o meu mestrado é focado em aprendizado de máquina aqui em Sorocaba, estudando UFSCar. Eu fui desenvolvedor web por vários anos, eu vou dar aqui uma intro para vocês porque deve ser meio estranho, assim que um data scientist está fazendo aqui no Brasil.js, né? E apesar de eu não estar usando um gorro, eu coleciono gorros, eu tenho 15 até agora, então o pessoal no Canadá sempre me vê de gorro, eles até confundem assim, que tem um amigo que é muito parecido comigo, então eles veem alguém de gorro e falam ou é brasileiro ou é o Breno. E aqui são as minhas hashtags, o meu Twitter tem esse underscore, se vocês não lembrarem de colocar o underscore, vocês vão cair na página de um menino de 10 anos, que ele não usa mais o Twitter, mas eu não consegui pegar o handle dele, infelizmente. O meu GitHub é BrenoLF e o meu site é Breno.io. Os slides já estão no meu site, então vocês entrarem lá, esses slides já vão estar lá, então vocês podem levar spoiler da apresentação, não recomendo. Então aqui eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória, como eu cheguei a ser um Data Scientist no Shopify, onde eu comecei, talvez eu dê um panorama para vocês, uma perspectiva melhor. Bom, em 2009... Está funcionando? Ah, pronto. Em 2009 eu me formei em técnico na cidade onde eu morei a maior parte do tempo aqui no Brasil, que é em Dayatuba, que é perto de Campinas. Eu me formei em técnico em desenvolvimento web e foi lá a primeira vez que eu conheci a maravilhosa linguagem Java, como todo mundo aqui já deve ter sofrido um pouco com Java. Então eu programei bastante, também aprendi ASP, boa linguagem, recomendo. Todos os frameworks do .NET, recomendo muito. E aprendi também JavaScript. Então JavaScript foi aqui que eu aprendi bastante, comecei a minha carreira como DevWeb. E no fim do meu técnico, eu desenvolvi um framework que está no meu GitHub, que é para eu lembrar de como ruim eu era no passado, que eu copiei o jQuery, todas as funções dele, os nomes iguais, e eu implementei do zero. Então, porque eu queria aprender como JavaScript funcionava under the hood, né? Então foi isso que eu consegui em 2009. Aí eu entrei na faculdade em 2010, aqui em Sorocaba, e eu fui apresentado à maratona de programação. Então foi um shift interessante na minha carreira, comecei a programar mais em C, e eu achei assim, quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu seria um desenvolvedor web. Mas aí as coisas mudam, né? E eu entrei para a maratona de programação. Então eu comecei em 2010, em 2013 eu cheguei na Nacional, em Uberlândia. E, bom, isso me deu uma perspectiva muito maior em algoritmos, estrutura de dados, e me deu também uma paixão, assim, por ciência da computação mais teórica. Em 2012, por causa disso, por causa também que a minha ex-orientadora, ela era organizadora da maratona na faculdade, eu comecei uma pesquisa em teoria dos grafos. Para quem aqui conhece teoria dos grafos? Quem aqui já ouviu falar em teoria dos grafos? É, quem aqui odeia teoria dos grafos? Né? Ok, né? Esperado. Bom, eu fiz uma pesquisa em teoria dos grafos que era puramente teórica, não tinha aplicação prática, eu ficava com os lápis de cor, assim, colorindo umas coisas, meus amigos achavam que estavam no maternal. Mas eu consegui publicar um artigo que ganhou um prêmio por causa disso, por causa que eu ficava pintando com os lápis lá. Isso também me proporcionou que eu fosse a primeira vez para o Canadá. Então, em 2014, eu fui para o Ciência das Fronteiras no Canadá e eu fiz uma pesquisa na Universidade de Waterloo em teoria dos grafos também, com o professor, ele era um tanto mais ancião na faculdade, ele tinha 70 anos, foi uma experiência única, ele corrigia a posição da vírgula no meu paper, mas foi uma experiência muito boa, e ele me falou uma frase que eu nunca esqueço, que eu gostaria de passar para vocês, que é a única diferença entre mim, entre o Tut, que é um cara muito bom na área de grafos, que já morreu e ele deixou umas conjunturas abertas, e a Cândida, que é minha ex-professora, e você, é o tempo que você leva para conseguir qualquer coisa. Então, basicamente, se vocês investirem tempo suficiente, vocês alcançam o que vocês quiserem. A única diferença é que algumas pessoas têm mais facilidade ou mais experiência e elas conseguem isso em menos tempo. Mas, o tempo passou e eu percebi que pesquisar em grafos não era para mim. Eu me formei em 2015 na UFSCar, então eu ganhei meu título de bacharel em computação. Eu comecei a trabalhar na CodeMiner como estagiário, eu trabalhei lá por 3 ou 4 meses, aqui em Sorocaba. E eu trabalhei mais com Ruby on Rails. Então, eu tinha mais uma tendência a ser front-end, mas quando eu cheguei lá, eles falaram... Rails! E foi muito bom para a minha carreira, foi excelente. Então, eu consegui uma perspectiva muito melhor sobre como desenvolver boas práticas, lá tem desenvolvedores excelentes. Então, foi uma experiência única para mim. Eu saí da Code, e nesse meio tempo, até 2016, eu trabalhei para uma empresa fora do Brasil, uma empresa brasileira. Trabalhei basicamente como full stack em Node e JavaScript, principalmente com Angular 1, né? E em 2016, eu fui contratado pelo Shopify para ir para o Canadá, e eu fui como front-end developer. Só que o que aconteceu é que, na entrevista, eles achavam um pouco curioso um front-end developer ter um mestrado empresário de máquina. Eu também achava curioso, mas eu falei, bom, sei fazer várias coisas, né? Ok, fui contratado, e em 2017, quando eu terminei o meu mestrado, fiz um mestrado meio remoto aqui no Brasil, o meu mestrado em aprendizado de máquina, eu entrei para o grupo de dados no Shopify, e em 2017 eu virei um cientista de dados lá, e eu sou, até hoje, cientista de dados, no grupo de algoritmos de risco. Bom, como a minha vida tomou vários shifts assim, e só um parênteses, eu tenho que pedir desculpa, que provavelmente eu vou usar várias palavras em inglês porque eu tenho esse problema. Se eu tentar não usar, vai ser pior, eu vou ficar meia hora tentando lembrar a palavra em português, então me desculpem. Como a minha vida deu vários shifts, o mercado também deu vários shifts. Bom, agora eu vou dar uma aulinha de história assim, eu sou ruim em história, mas eu vou tentar, vou tentar o meu melhor. Há muito tempo atrás, nós vivíamos em comunidades bem pequenas, os humanos viviam em comunidades muito pequenas, né? E fazer comércio era uma coisa um pouco complicada, certo? Então, qual era a maneira mais fácil? Era trocar as coisas, né? Então, eu tinha dez quilos de algodão, eu queria cinco quilos de trigo. Então, eu trocava meu algodão pelo trigo. Então, eu tinha cinco quilos de trigo e eu queria alguns pedaços de madeira, né? Para fazer o meu craft. Então, eu ia lá e trocava meus cinco quilos de trigo para essas madeiras. E eu podia também trocar essas madeiras, trabalhar elas, colocar valor nela e trocar, por exemplo, por um pedaço de roupa, né? Um pedaço de pele de animal. Bom, aí, como todo mundo sabe, isso evoluiu, né? E a gente viu isso acontecendo no Brasil, os portugueses chegaram e trocaram o espelho pelo pau-brasil. Às vezes, essas trocas não são muito fair, não são muito justas, né? Mas, ok, né? Se a pessoa quis trocar, o pau-brasil já tinha bastante, o espelho não tinha, trocou, né? O nome disso é escambo, né? Então, escambo oficialmente pelo dicionário é a troca de bens ou serviços sem o uso de moeda. Bom, ok. Isso funciona? Funciona. A gente pode trocar cartinhas, né? Pode trocar figurinha aí do álbum da Copa, né? Que tá valendo bastante. Mas isso não escala muito bem, né? Porque, assim, ok, cinco quilos de trigo eu consigo carregar. E agora, se eu quisesse 20 quilos, né? Difícil. Então, aí, na Macedônia, 3 mil antes de Cristo, apareceu a primeira moeda do mundo, que se chama Shekel. E o Shekel, assim, uma curiosidade, eles usavam não só para trocar por bens e serviços, mas também para pesar a cevada. Parece que eles gostavam de beber cerveja, não culpo eles, né? Mas, enfim, eles também usavam para o peso da cevada. E aqui surgiu a primeira maneira de se escalar bem comércio, usando moedas. Então, eu não sei se o contrato tá bom, mas é válido dizer que moedas nos ajudaram a escalar a produção humana. Então, a moeda facilitou muito a troca de bens e serviços e permitiu que nós fizéssemos mercado entre diferentes povos. Então, a moeda permitiu que nós saíssemos de um modelo, um modelo muito primitivo, arcaico, né? Onde você não conseguia produzir muito, não conseguia trocar muito, para um modelo melhor. Um modelo onde você já conseguia trocar por serviços manufaturados, serviços melhores. Então, por exemplo, você gostaria de comprar um vestido, você não precisava mais fazer toda aquela troca do escambo. Você podia fazer um escambo intermediário e pegar, por exemplo, pedaços de pano já trabalhados e trabalhar em cima do seu vestido. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha em forja, por exemplo, ele não precisaria minerar o material. Ele poderia comprar o material já minerado, já trabalhado, para trabalhar na forja. Mas, humanos nunca estão satisfeitos, não é mesmo? Então, nós precisávamos escalar tudo isso. Então, no século XVII e XVIII, ali, teve a Revolução Industrial, né? Então, como todo mundo sabe, a gente começou a poluir o meio ambiente. Mas, para bem ou para mal, a gente conseguiu escalar toda a produção humana. Muitos achavam que a gente ia morrer de fome, mas, pela Revolução Industrial, a gente triplicou a população do mundo, não é mesmo? E não só isso. Depois da Revolução Industrial, o que aconteceu é que a tecnologia evoluiu e, lá, Henry Ford, lá nos anos 1900, né? Desenvolveu a linha de produção. Então, agora, não só nós conseguíamos produzir rápido, mas nós conseguíamos produzir de forma eficiente e mesmo materiais em forma sequencial. Para chegar até os dias de hoje, onde nós tiramos todas as pessoas da linha de produção, colocamos robôs que têm precisão milimétrica e conseguem trabalhar e produzir chips, assim, em milhares de pessoas, tipo os celulares de vocês, que têm vocês no seu bolso agora. Então, é muito válido também falar que a tecnologia, ela moldou a maneira como nós interagimos com todos os produtos do mercado. Então, hoje, por exemplo, nós temos acesso a um smartphone, não é? Que antigamente não tínhamos, né? Há poucos anos atrás nós não tínhamos. Então, se antes você precisava, por exemplo, de uma carroça para levar os seus 5kg de trigo, hoje é muito fácil você chamar um Uber para entrar no táxi e no shopping. Se antigamente era muito difícil você conseguir um produto específico de uma loja porque você precisava estar num lugar específico, hoje é muito simples. Então, basta vocês abrirem aí o smartphone de vocês, né? E vocês vão ter, não sei, por exemplo, Amazon ou Submarino ou, quem sabe, uma loja do Shopify no celular de vocês, onde vocês podem fazer uma compra online. E é muito simples perder dinheiro hoje em dia, não é mesmo? Então, por um simples clique você já consegue efetuar compras e no outro dia, assim, Amazon, por exemplo, com One Day Shipping, você consegue ter o produto na sua porta no outro dia. Então, bom, com esse tanto de vendas, é óbvio, o Shopify, para quem não conhece, é o maior e-commerce de vendas pela internet do Canadá. E aqui são alguns números do Shopify. O Shopify está presente em 175 países. Então, nós temos merchants em 175 países. São mais de 600 mil. 600 mil aqui está no press, não é? Nós vendemos 1 bilhão de dólares no último Black Friday e Cyber Monday. Tudo isso passou pelos nossos gateways. E, no total de vendas, assim, nós temos 55 bilhões de dólares vendidos até hoje no Shopify. Com todos esses números, a primeira coisa que vem na cabeça de alguém que gosta muito de dados é que tem muitos dados, né? Então, tem muito a ser explorado, muitas coisas que nós podemos fazer com dados. Porque, hoje em dia, dados são a coisa mais valiosa que uma empresa pode ter. Então, por exemplo, por que o Google liberou o TensorFlow ou os algoritmos que eles usam? Porque tanto faz você ter os algoritmos do Google se você não tem os dados do Google. Então, dados são a fonte de renda mais importante de uma empresa hoje em dia. Hoje em dia, com toda a potencialização dos dados, muitas coisas evoluíram. Então, por exemplo, como a palestra do Kaique mostrou, com um simples clique você consegue acender uma luz ou com um simples comando de voz, você consegue controlar a sua casa inteira. Eu, por exemplo, consigo controlar a temperatura da minha casa daqui do celular. E ela está lá no Canadá, 7 mil quilômetros de distância. Então, a tecnologia permitiu, com toda essa exploração dos dados, toda essa tecnologia, fazer com que nós controlemos todo o nosso dia a dia, o nosso passo a passo. E isso tudo é empoderado por machine learning, certo? Então, não basta ter dados, mas você tem que saber usar esses dados. Aqui é uma pesquisa do Google, certo? É o número de pesquisas feitas por machine learning e big data através do tempo. Esse plot está em milhões. Então, vocês podem ver aqui que em 2011 teve o boom de big data e machine learning. Ou seja, quando nós alcançamos tecnologia suficiente para processar dados em alta escala de forma eficiente. É muito fácil de notar que, ok, big data tem um declínio. Big data é o verde para vocês. E o amarelo é machine learning. Tem um declínio, mas eu também plotei as trends para vocês, para vocês verem que, na verdade, os dois ainda estão crescendo. Eles ainda estão em alta. Então, big data e machine learning estão muito em alta. Mas, ok, o que é machine learning? Bom, eu gosto de definições. E aqui é a definição do Tom Mitchell, que é a definição que a maioria das pessoas vão ver em curso de machine learning. É um texto bom, grande, né? Mas eu vou falar para vocês só a parte que eu grifei. Porque é a parte que vai resumir para vocês. Então, o programa, ele diz que ele aprende se a performance medida dele por alguma métrica melhora com a experiência dele. Ou seja, quanto mais ele faz alguma coisa, mais ele aprende e fica melhor nessa coisa. Essa é a definição de machine learning, ou seja, um programa inteligente nesse sentido. Mas, experiência precisa de informação. Então, o machine learning é muito legal, ele traz valor para o seu negócio, ele traz valor para a sua empresa, só que informação é uma coisa que é difícil de conseguir. E, se vocês não conhecem, o Google tem um rule book de machine learning e a primeira regra dele é não fique com medo de lançar um produto sem machine learning. Às vezes, o seu produto precisa de machine learning tão simples quanto uma árvore de decisão que só tem um nó, também conhecido como if-else. Então, talvez você não precise mesmo de machine learning. Eu já trabalhei em empresas onde o CEO forçava a gente ter machine learning, mas era o caso que eu só precisava de um if-else. Então, às vezes, é muito melhor você aprender a lançar um produto mais simples e iterando sobre ele do que tentar lançar um full-fledged, sei lá, uma rede neural convolucional com atenção e dropout, sendo que não funciona. E, bom, no Shopify a gente aprendeu isso. Como nós fizemos no Shopify? Bom, simplificando muito o Shopify para vocês, o pessoal que trabalha com data, que seria o meu caso, a gente trabalha com Spark e Python todo dia e a gente empurra esses dados. Tem uma mágica aqui no meio que eu não vou contar para vocês, tem vários produtos aqui. E a gente empurra isso para o Rails, que é onde o Shopify Core trabalha. Então, o Shopify é conhecido como a maior aplicação de Rails do mundo e a gente empurra esses dados lá para o Rails que os desenvolvedores e engenheiros, eles consomem esses dados. E não só isso, esses dados têm que ser consumidos de forma a ser consumível pelo usuário final, certo? Pelos nossos merchants. Então, UX é uma coisa muito forte no Shopify e, por exemplo, aqui eu tirei uma foto das personas que nós temos no Shopify, nós temos esses cartões aqui espalhados pelo escritório, porque os pesquisadores em UX, eles usam isso para validar vários protótipos. Então, é uma coisa, um processo muito fechado, cíclico assim, é bem fechadinho e bem organizado. Eu vou falar agora para vocês aqui três pontos do Shopify onde nós usamos dados para melhorar a experiência do usuário. Então, vocês já viram essa talk, não vai ser technical machine learning, mas como você pode usar dados na sua empresa para melhorar a experiência do seu usuário. Bom, se vocês criarem uma loja hoje no Shopify e conseguirem vendas, vocês conseguem acesso a esse dashboard. Esse dashboard, ele mostra para o usuário informações úteis sobre a loja dele, tipo vendas, ou pico de vendas, ou total, ou GMV total, ou seja, o quanto ele acumulou de vendas no total. E isso daqui foi feito usando técnicas de card sorting e entrevistas com o usuário. Então, eles perguntaram para o usuário que seriam as melhores informações que melhorariam os negócios deles. E, então, eles conseguiram esses charts. Porque uma coisa que é muito comum em BI e análise de dados é que o engenheiro acredita que alguma informação vai ser útil para o usuário. Mas ele não confirma essa informação com o usuário. Então, o que acaba é um dashboard cheio de gráficos bonitos, mas inúteis. Então, é muito importante que toda mudança seja validada com o usuário final. Recentemente, nós colocamos, infelizmente, isso aqui é um GIF que não funcionou. Nós colocamos uma live view. Então, agora, os nossos merchants podem ver quando a compra é feita em tempo real. Porque os nossos merchants gostariam de ver para onde eles estariam vendendo e qual era a proporção dessas vendas. Então, o time de UX e front-end, eles vieram com a ideia de colocar um mapa onde, quando a compra acontece, tem uma explosãozinha e ele mostra o risco, assim, para onde a compra vai. Então, ele consegue ver em tempo real aonde os merchants estão comprando as coisas deles. Bom, agora eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Eu vou falar de dois produtos do meu time, do risco... Enfim, seria chamado risco, traduzindo literalmente. E o primeiro deles é o Shopify Capital. O Shopify Capital é um produto do Shopify e que ele permite para usuários, infelizmente, apenas nos Estados Unidos, que eles consigam financiamento de forma acessível para melhorar os negócios deles. Então, é basicamente um empréstimo no Shopify, só que com um fator de cobrança muito menor. Bom, como vocês podem imaginar, dar dinheiro é uma coisa muito arriscada. Então, você não pode chegar para a pessoa e falar, eu gosto do seu negócio, toma aqui mil dólares. É complicado. Até porque mil dólares pode não ser o que ela precisa, ela pode vender muito mais do que isso, ou mil dólares pode ser que você perca esses mil dólares. Então, a gente precisa de uma análise de risco bem pesada. Esse é especificamente o meu time. Então, nós fazemos, nós temos algoritmos de predição. A gente prevê o quanto uma pessoa vai fazer, a gente tenta prever o quanto ela vai fazer de renda para dar o melhor, o melhor amount de dinheiro para ela. O que melhor representaria o negócio dela e a saúde do negócio dela. Mas prever bem nem sempre é a melhor coisa. Então, não importa se você tem o melhor algoritmo do mundo, se você não sabe apresentar isso para o usuário de uma forma efetiva, de uma forma que você melhore o churning, ou seja, o retorno do usuário ao seu sistema e que você melhore a experiência dele e o sucesso do merchant. Então, o pessoal de UX, eles criaram, por exemplo, essa view que é um pouco simples, mas ela dá um highlight exatamente, por exemplo, na melhor oferta, que seria a oferta onde eles mais clicam, que seria a oferta média. Então, usando dados, o pessoal de UX veio com essa tela. E não só isso. Uma coisa muito interessante que acontece é que, às vezes, engenheiros não têm essa percepção, mas dados não precisam representar exatamente o que eles estão representando. Eles podem ser apenas um ponto de score, ou seja, o seu usuário pode apenas usar aquilo como um indício de como está a saúde do negócio dele. Isso falando em termos do Shopify, mas vocês podem adaptar para diferentes cenários. Então, aqui é um exemplo onde a gente mostra o quanto o usuário está disponível para ele no Shopify Capital. E, às vezes, os nossos merchants não pegam os empréstimos, mas eles gostam de ver esse número para ver o quão bem eles estão fazendo no negócio deles. Isso é principalmente válido para lojas gigantescas, como a loja da Kylie Kardashian, que ela vende batons lá e é uma coisa bem louca. Ela nunca pegou empréstimo, mas ela sempre viu os números de quanto a gente daria para a loja dela, porque ela viu o quão bem ela está venda dos batons dela. Talvez agora ela venda fralda, né? Não tenho certeza. Bom, o segundo produto que eu vou falar para vocês é o order risk. Ou seja, nós fazemos muitas vendas no Shopify. Muitas. Então, vocês podem imaginar como isso atrai pessoas que querem fazer transações fraudulentas. Ou seja, querem comprar alguma coisa no Shopify, usar um cartão falso e tentar fazer essa compra e conseguir, e depois dar um chargeback, ou alguma coisa nesse sentido de apenas fazer a compra, aconhar o produto e depois disputar no banco essa compra. Então, ele fica com o produto e com o dinheiro. Isso é péssimo para os nossos merchants, porque isso é uma experiência terrível para eles. Se vocês já venderam alguma coisa na vida de vocês, é terrível quando isso acontece. Porque você coloca todo aquele trabalho e amor no seu craft para chegar alguém e tentar tirar o produto de você de forma ilegal. Bom, e como nós podemos mitigar esse problema? Nós desenvolvemos um produto e inicialmente era uma regressão logística que rodava no Shopify. Então, era um modelo extremamente simples, que ele tentava averiguar se a order era fraudulenta ou não. E aqui era como a gente apresentava para os nossos merchants. Então, era uma telinha muito simples em 2013. Nós apresentávamos uma telinha assim, com alguns pontos falando o que falhou, o que a gente acha que era errado para os nossos merchants, certo? Então, porque a gente tinha que dar um indício para eles se ele deveria ou não cancelar aquela order. Então, o que aconteceu é que isso foi efetivo, nossos merchants gostavam. Só que era um pouco confuso. Então, a gente colocava umas informações técnicas e tinha um learn more. Então, era muito going back and forth e não deu muito certo. Aí, em 2014, teve um revamp dessa página. Então, vocês veem agora que... Ups! Sorry. Desculpa. Aqui em cima tem o Risk Level. E aí, o pessoal de UX acreditou que colocando Risk Level ajudaria os merchants apenas baterem o olho e verem se eles deveriam ou não cancelar aquela order. Funcionou. Funcionou bem. Mas, se vocês notarem, aqui tem No Risk. No Risk e Low Risk, para eles, eram basicamente a mesma coisa. Então, acabavam que algumas ordens fraudulentas ainda passavam. Em 2015, percebendo isso, houve mais um novo revamp. Então, agora só tem três opções para eles. Então, você reduziu o número de opções para o usuário. Então, ele tem que prestar atenção em menos coisas. E também colocamos o What can I do? What can you do, no caso? Que seria, tipo assim, sugestões do que ele pode fazer com a order dado esse Risk Level. Em 2016, nós lançamos um modelo excelente de predição de risco. É um modelo de classificação que é baseado em árvores de decisão. É muito bom. E também temos um revamp aqui. E agora, vocês vejam que a gente separou coisas que passaram de coisas que não passaram. Ou seja, talvez você considere que essa order, apesar da gente ter achado que ela tem um risco, talvez ela não seja arriscada. Então, considere também isso daqui. E em 2017, agora é o mais novo, usando o Polaris. Recomendo o Polaris para o pessoal que gosta mais de frontend. Polaris é o nosso Style Guide de Design. Então, tem componentes em React lá, CSS, se vocês quiserem usar só o CSS. Eu, em parênteses, eu ajudei a lançar o Polaris quando eu era frontend. E esse daqui está usando só o Polaris. E vocês vejam que agora a gente tirou o x e o check verde. Então, agora a gente usa indicadores de risco. Então, basicamente, você fala para o merchant, olha, esse indicador está aceso. Talvez você deveria prestar atenção nisso daqui. Ou não, não é? No caso. Então, com o tempo, nós estamos melhorando não só o algoritmo e a predição e a eficiência do nosso algoritmo, como também a maneira que nós apresentamos isso para o usuário. Então, hoje, nossos merchants estão muito felizes. Nós lançamos na Unite, que é o maior evento do Shopify para os merchants, é order protection. Então, agora, o que acontece é, se você optar pela opção de ter o fraud protection habilitado para você, se você receber uma fraudulent order, a gente dá o seu dinheiro e a gente recebe o ônus de não ter previsto bem que a ordem era fraudulenta. Bom, esses são alguns cases que eu mostrei para vocês. Essa talk não tinha intenção de entrar deep dive em machine learning, porque não é o foco do evento, mas eu gostaria de dar alguns takeaways para vocês aqui que vocês podem aplicar, começar no time de dados. Não sei se vocês já estão no time de dados, se há interesse em time de dados da empresa e vocês, mas começar a pensar nesses pontos onde machine learning e UX se interagem. Bom, uma coisa que nós temos no Shopify assim, uma das máximas é ship boldly. Então, é assim, com confiança, mande código para dentro. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer que, bom, você tem que iterar em passos pequenos e sempre iterar. E no caso de machine learning, talvez, às vezes, tenha coragem de falar, não, esse produto não tem que ter machine learning. Vamos lançar ele agora e depois a gente itera e muda isso mais tarde. Seja user obsessed e use os seus dados para tirar o melhor potencial dos seus usuários. No Shopify, nós falamos merchant obsessed, porque os nossos usuários são os nossos mercadores. Mas, no caso da empresa de vocês, acredito que sempre ser obcecado pelo seu usuário e pelo problema, ser apaixonado pelo problema e não pela solução, vai sempre trazer os melhores benefícios para a empresa de vocês. Vocês vão conseguir tirar o melhor potencial dos seus dados para melhorar a experiência dos usuários. E, por último, itere de forma devagar sobre os modelos e os dashboards. No geral, menos é sempre mais. Então, tentem ser menos engenheiros e pensar mais como usuários. Bom, muito obrigado. Aqui está de novo o meu handle do Twitter. Se vocês quiserem falar mal da apresentação ou bem da apresentação, podem twittar. e o Shopify tem muitas vagas abertas. Se vocês quiserem conversar comigo depois ou entrar no site de carreiras do Shopify, nós estamos contratando basicamente todo mundo. Fed, back-end, data. Então, tem muitas, muitas, muitas vagas. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.